A proposta de reclassificar Plutão partiu de um cientista uruguaio, apoiado por brasileiros e italianos. O professor Silvio Ferraz Mello, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, acompanhou a discussão polêmica da União Astronômica Internacional e conta os detalhes curiosos dessa história. As observações feitas nos últimos 30 anos mostraram que a massa de Plutão é apenas um milésimo da massa da Terra, muito menor do que aquela que se acreditou na época em que ele foi descoberto. Por que se achava que Plutão era maior do que é? Porque Plutão é um planeta constituído essencialmente de gênero. Então a coisa que chamou a atenção quando Plutão foi descoberto em 1930, é que embora ele estivesse muito distante do Sol, ele era um objeto muito brilhante. E esse muito brilhante indicava que ele deveria ser muito grande. A história da descoberta de Plutão é interessante. Em 1930, um milionário americano montou um observatório no Arizona exclusivamente para descobrir um novo planeta no céu. Contratou um jovem, Clyde Tombaugh, a quem é atribuída a descoberta, para fazer essa tarefa. Ele acabou descobrindo Plutão. Foram 50 anos de reinado absoluto, até que na década de 80, os cientistas começaram a se questionar se ele realmente merecia o título. A partir de 1980, quando se descobriu um satélite de Plutão, chamado Caronte, quase tão grande quanto ele, e que foi possível, observando o movimento dos dois, determinar a massa e o raio de Plutão, é que se viu que Plutão é muito menor até do que a Lua. Começaram a descobrir diversos outros objetos, também mais ou menos na mesma distância de Plutão, ou um pouco mais distantes. Inclusive um deles, que é vulgarmente chamado de Xena, é ainda maior do que Plutão. Então, era preciso tomar uma decisão. Ou ter esses objetos novos que estão sendo descobertos, eram chamados também de planetas, ou então Plutão não podia mais continuar sendo chamado planeta. O sistema solar tem agora oito planetas ao invés de nove. E como é que fica Plutão? Ele agora é um planeta anão, ou um planetóide. Os métodos de observação estão se aperfeiçoando dia a dia. Mas é conveniente que todos os professores, que todas as pessoas que trabalham com a educação dos mais jovens, sigam a orientação dada pela União, para que haja, digamos assim, uma certa uniformidade nos conhecimentos que eles adquirem. Os cientistas não gostam muito de misturar astronomia com astrologia. Mas desde que saiu a mudança, os nativos de Escorpião, regidos por Plutão, vem se perguntando como é que as coisas ficam. Segundo os astrólogos, nada muda. Os nativos de Câncer, por exemplo, são regidos pela Lua, que até já foi considerado um planeta, mas não é mais. Além disso, Plutão simboliza mudança, renovação. E aí, tudo se encaixa.